Olá! Sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. A dica de hoje, como criar um pendrive bootável com Windows 7 32-bits. Se você está precisando do Windows 7 32-bits ou do Windows 7 versão completa, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Antes disso, gente, por favor, dá aquela amorosinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá! Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é alguma coisa que está saindo na internet aqui, principalmente falando aqui, Windows 7 versão 32-64, nova versão 2024. Gente, não existe novo Windows 7. Isso daqui que você está vendo aqui na internet, isso é mentira! Não tem Windows 7. Você acha que a Microsoft vai lançar uma versão nova do Windows 7 em 2024? Sabendo que ela vai lançar o Windows 12 no final deste ano ou no começo do ano que vem? Não faz o menor sentido, tá? O Windows 7 continua sendo o Windows 7 e não tem versão nova. O que tem são atualizações e eu vou mostrar para você como é que se faz. O que a gente pode fazer? Eu pego a ISO original do Windows 7, coloco aqui neste programa chamado NT Lite e aqui dentro deste programa eu pego a ISO, que vai ficar aí na descrição. Você vai ver que ela tem todas as versões. Todas! Desde o X86 ao 64. Do Start ao Ultimate, nas duas versões. É uma ISO completa. Porém, tem gente que na hora de fazer a instalação pelo Rufus, que eu vou mostrar para vocês, a pessoa vai fazer a instalação no Rufus. O que que acontece? Ela não separa as edições. Aí você quer instalar a versão Start e a pessoa acaba não conseguindo fazer com que realmente funcione. Eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz. Eu coloquei no NT Lite e separei versão por versão. 32-bit, Home Basic, Premium, Professional e Ultimate. E a ISO completa com as duas versões desta forma que vai estar aqui. A gente abriu, ó, esta ISO aqui, completinha, totalmente atualizada. Ou você pode baixar somente a versão que você quer. Como que a gente coloca para atualizar, gente? É só você vir aqui em adicionar atualizações. Ele vai fazer a atualização para você online das últimas atualizações que tem na Microsoft. Então, o que que eu fiz? Eu separei e atualizei todas as edições. Então, não caiam no conto do Vigário. Não existe o Windows 7 novo. Existe o Windows 7 atualizado. Tá bom? Para quem está precisando, vai ficar na descrição, no primeiro comentário, todos os links para download, se quiserem fazer. É opcional. Faz quem quiser. Tá bom? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.